Bem, a pedido de alguns inscritos do canal, eu vou aqui hoje estar com a lã aqui mostrando quais são os materiais básicos para se fazer a preparação de um carro. É um material comum para qualquer carro, né? Porque o que difere de carro para carro, basicamente, é a tinta. Porque verniz é o mesmo, prime é o mesmo, massa é a mesma. Então eu vou mostrar para vocês qual é o material básico que vocês vão precisar para mexer no carro de vocês. Vamos lá. Bem, o primeiro material é a massa poliéster, né? Então nós estamos aqui, a massa poliéster. A massa poliéster ela vem com o catalisador já, né? A gente compra e ela já vem com o catalisador. Beleza. Agora a gente precisa do quê? Do Prime, né? Prime PU. Qual o Prime PU que você tem melhor para mim aí? Tem o 3100? Beleza. Prime muito bom. Tá? Prime muito bom, é o 3100 da Wanda. Então nós temos massa, nós temos primer. Isso aqui é comum em todo carro. Tudo vem com o catalisador, tá vendo? Agora a gente vai precisar de quê? Do TINI. O TINI que eu utilizo aqui para esse Prime é o TINI 454. Que é o TINI de primeira, o TINI isso aí, o TINI de primeira, tá vendo? Esse 454. Então pode colocar aí. O que mais? O que que se usa em todos os carros? A gente usa a lixa 80, 150 e a lixa 320. É basicamente, é a 400 e a 600 também. Só para mostrar eles aqui, as lixas que a gente usa. Então, a pedido de alguns inscritos, eu estou mostrando aqui os materiais que eu uso lá na minha pintura. Você pode usar a marca que você quiser, mas essas marcas são as marcas que eu geralmente estou usando. E esse material eu vou levar agora, lá para a gente mexer no carro lá. Então, a lixa, nós temos a lixa 80, né? 80, a lixa 150, 320, fora as outras que vocês conhecem. Não precisa ainda pegar as outras, não só essa daqui. Eu quero também a fita, né? A fita eu vou pegar aqui. Eu uso essa fita verdinha aqui, muito boa essa fitinha. Aí, ó. Essa fita aí, também uso essa fita. Basicamente, e no caso, o verniz, né? O verniz do carro, o verniz 5100 da Wanda, PU, né? Aqui nós temos aqui o Prime, né? Temos o Prime, falta o verniz 5100, que é o verniz que eu uso. Esse é o verniz que eu uso, isso. Está vendo? Ele também vem com o catalisador dele. Está vendo? Aí, ó. Isso aí. Então, o material básico para a preparação de um carro é a massa poliéster, o primer, o tini para você fazer a diluição e o verniz. Isso aqui você usa em todos os carros que você for trabalhar. O que difere de carro para carro, como eu falei, é a tinta. Então, você pode guardar no seu estoque lá, no seu armário, guardadinho. Isso aqui você usa em vários carros, em serviço pequeno, você usa em vários carros. Está aí o vendedor aí, meu amigão aí, ó. Gente fina, tá? Massinha Cobifilli. Eu uso essa massinha da Sics aí, que eu gosto muito dela. Isso, isso aí. Está vendo, gente? Então, é esse material que vocês veem lá no meu canal, que vocês veem eu usando. Agora, tem outras marcas de material. Vai depender da região que você está e do teu gosto. Eu trabalho com essas marcas aí e me dou muito bem com meus serviços, falou? Se você precisar, está aqui a CN Tinsas, aqui o Alan aqui em Itaboraí, dando essa força. Tem um precinho legal para a gente. Daqui a pouco vocês vão ver quanto é que vai custar esse material aí. Vamos lá. Bem, mais uma coisa que o Alan está pegando para mim lá é o papel de isolamento. O meu papel está acabando. Aí ele foi pegar o papel, está vendo? Esse rolo de papel, ele rende bastante, gente. Então, você ficar trabalhando com jornal, fica um isolamento feio, né? Você compra um rolo de papel que você vai trabalhar em vários carros e você vai economizar fita. A estética é bonita também, certo? A estética é bonita, é um trabalho bonito. E também você economiza fita, porque o papel você rasga ele num tamanho maior. Isso não precisa ficar fazendo aquelas emendinhas que você tem que fazer em jornal, entendeu? Então, investe num papelzinho que vai ficar um trabalho mais profissional. Está vendo? Então, esse é o material básico que você tem que ter lá no seu garagem lá, falou? Vamos lá, vamos ver quanto é que deu o total disso aí. Bem, Alan, o total aí, tudo que eu comprei aí, deu total, deu quanto? Deu R$125,75. Aham, beleza? Já com desconto. Tem um descontinho ainda, né? Quem quiser, é só procurar a gente aí. Beleza. Se inscreve lá no canal. Beleza. Deu Superdica, do Pintor Cosme. Só falar que é inscrito da Superdica, né? Tem um desconto aqui na loja. É isso aí, rapaziada. Só para que vocês tenham a noção aí, que tem alguns inscritos pedindo aí para poder mostrar isso aí, que eles estão curiosos aí. Obrigado pela força novamente, Alan. Valeu, abraço. Valeu, valeu. Valeu, valeu.